E aí meus queridos da 04 Mídia, estamos de volta aqui mais uma vez para produzir mais um videozinho de um dos últimos lançamentos de peso do Switch, que é Bayonetta. Então vamos lá, mostrar o primeiro Bayonetta rodando no Switch. Tem uma curiosidade bem grande desse jogo nessa versão para o Switch, é que tem muito comentário e muita análise online, inclusive do Ars Technic e coisa assim, de que é uma versão melhor que a do Wii U, mas a melhor versão do Bayonetta ainda continua sendo a do Xbox 360. É disparado assim, é melhor em termos de frame rate e coisas assim, o que é meio engraçado, né? Quando você parar para pensar o tempo que passou e as coisas que andaram, talvez tenha sido por um pouco de preguiça da Platinum Games, por ter feito, sei lá, talvez pudesse ter investido um pouco mais e tal, ou ter refeito um pouco melhor, mas enfim, é só uma curiosidade, uma coisa meio engraçada assim, quando você parar para pensar. Então vamos lá, jogo novo, né? Porque eu ainda não abri o jogo, eu só baixei ele, ainda você tem o muito fácil, o fácil e o normal. Vamos morrer no normal, porque eu sei que vocês adoram, vocês amam quando a gente fica morrendo sem parar nos jogos, que é o que vai acontecer, né? Bayonetta, famoso por ser difícil pra cacete. Eu vou ser sincero, eu sou uma das poucas pessoas que mais jogou Bayonetta 2 do que 1. O 2 eu cheguei bem longe, cheguei relativamente perto do fim, o 1 eu não joguei muito porque eu só fui comprar ele bem depois, no Xbox 360, e eu acabei nunca jogando pra valer. Mas é um jogo que o pouco que eu joguei, eu gostei muito, assim, então, vamos lá, vamos pra essa festa aqui. É legal porque é aquilo, é um jogo que já começa na treta, né? E é meio que o que todo jogo de, vamos dizer, hack and slash gostaria de ser. Ele é um jogo muito, muito, muito bom. E é focado só em combos e tretas e coisas do tipo, então, no começo você... É mais difícil acertar muita coisa, fazer muita coisa, mas depois com o tempo você vai pegando os detalhes, como dar os golpes e tudo mais. E ele é um jogo muito, vamos dizer assim, tranquilo de controlar e diretão mesmo, assim, sem enrolações. Ele tem uma história esdrúxula aí com a Bayonetta, uma bruxa que viaja no meio de dimensões, os negócios, assim, bem... Várias inspirações muito loucas do Kono e da sua equipe na Platinum. E é uma das coisas que faz a Bayonetta ser tão carismática, né? E faz a galera curtir tanto. E ele vai explicando essa história no meio dessas tretas aqui no começo. Você viu o que ele tá explicando, que apesar das forças de Deus, os magos loomem e continuam se enfraquecer nos ataques e blá 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 e blá blá blá. É toda uma história mirabolante que... É meio louca e... E você vê que nessa parte aqui rola uma mistura de... De Quick Time Event com... Com outras coisas, assim, com ação normal e tal. E o segundo jogo, ele é menos... Ele tem menos Quick Time Event que o primeiro, o que é sempre uma coisa boa, né? Porque... Acho que depois de Resident Evil 4, ninguém mais queria ver Quick Time Event. Depois de Shenmue e Resident Evil 4... Deu, né? Deu no saco o Quick Time Event. Mas por algum motivo os desenvolvedores não sabem como fazer cenas de ação. Que sejam muito... Vamos dizer assim, cinematográficas. E eles teimam em enfiar essa merda. Como se fosse legal, né? E... Assim, um dia aprendem, quem sabe. Tomara. Mas até os jogos que os caras prometem que não vai ter mais Quick Time Event, Alguém inventa de botar um. É muita imbecilidade mesmo, né? E agora vamos lá. E essa animação, de novo, é toda estruxula, toda muito louca. Durante alguns minutos. E só lembrando que eu tento não calar a boca também. Além de... Pra ser mais divertido, né? Tá? Ser mais divertido. Quanto pra tentar evitar mais flags do YouTube. Mais flags do que a gente já recebe. Porque se você não comenta em cima, é considerado plágio. Não é considerado conteúdo próprio. Então você tem que ficar falando que nem um desgraçante em cima do vídeo. Senão você leva aquela bandeirinha chata do YouTube. Que como aconteceu no caso do próprio Tropical Freeze. Que eu tentei fazer aquele final lá pras pessoas poderem ver o som do jogo e tal. Resultou em... Eu acho que foram tipo oito strikes no vídeo. Do YouTube. Reivindicações e de AIDS. Não strikes, vai. Vamos lá, vamos lá. A história desse jogo, novamente, é bem bagunçada. É bem complexa. É basicamente a Bayonetta tentando acabar com um culto aí muito louco. E aí você nunca sabe se ela realmente... Se você tá controlando ela e ela realmente é uma pessoa boa ou má. Ela é sempre meio dubie e tal. Que é uma das partes... Vamos dizer assim, legais e divertidas da personagem. Essa dubiedade dela. Como eu falei antes, esse é o primeiro... Bayonetta. Tem o Bayonetta... Ele vem como um download grátis. Quando você compra a versão física do Bayonetta... Do Bayonetta 2. Ele vem com essa versão no Switch. Que é uma versão legal. Como vocês estão vendo aqui, ela é bem fiel ao original. É um... Como gostam de dizer, é um remastered. Então, ela... Se eu não me engano, tá rodando uma resolução um pouquinho melhor que o original. Apesar de ter um frame rate, no geral, um pouco menos estável. Mas não espere, tipo... Algo refeito, texturas, bump mapping. Essas coisas, assim, tipo... Retrabalhadas. Ele tá usando exatamente... O que você esperaria de um jogo remasterizado. Ele tá pegando o conteúdo original e só fazendo... Um output numa resolução maior, assim. Colocando o material. Daqui é os créditos. Essa sequência de créditos linda. Que é... Bem legal, porque dá informação da galera, assim. Nessa... Nesse clima. O primeiro Bayonetta é dirigido pelo Hideki Kamiya. É... Eu acho que eu falei Hideki Kono antes. Eu tava muito... Kono é outro... É outro oriental. Kamiya é famoso por ter começado sua carreira na Capcom mesmo. Trabalhou em Resident Evil. Trabalhou em um monte de outros grandes jogos da Capcom. E depois, quando a galera da Clover... Que era... Tá Capcom... Compeu com a Capcom pra fazer a... A Platinum. Ele foi junto. Porque ele era dessa equipe. Que trabalhou em Okami. Trabalhou em Beautiful Joe. E outros jogos muito... God Hand. E outros jogos muito bons, assim. E daí é que... Tá estabelecendo as personagens. Esse maluquinho que... Segue... Os cultos e as personagens e tal. Reclamando. Reclamando de geral. Porque esse maluco aí meio que só reclama. Baioneta é um jogo engraçado. Porque praticamente... Todo diálogo é o que a gente chama de exposição. Exposição é quando você... As pessoas não estão conversando naturalmente. Elas estão dialogando coisas pra mover o enredo. E pra, tipo, expor o que tá... O que tá em jogo e o que tá acontecendo. Existem dois jeitos de fazer isso. Um deles é através de ações e coisas normais. Outro jeito é você fazer uma personagem ficar conversando e explicando tudo. Às vezes você meio que não tem escolha. Vamos supor. Num Star Wars. Quando você... Você disfarça isso botando o Luke Skywalker. Que é um personagem meio peixe fora d'água. E ele... É... Ouve o que que tá acontecendo. Ele aprende sobre... As guerras clônicas na época, né? Do Obi-Wan. Ele aprende sobre... Você aprende junto com ele. Ah, que o Império é isso. E o Império é aquilo. Você vê as ações do Império. Sequestrando a lei e tal. E você vai estabelecendo. Tipo, metade por exposição. Metade por ações que acontecem. Infelizmente, nos games, ainda a galera é muito dependente de exposição. Assim, até... Até o jogo que tá sendo amado agora, que é o... God of War. Eu, infelizmente, ainda não joguei. Mas, pelo que eu consegui ver, ele sofre muito de exposição. Assim, muito diálogo dele explicando o que acontece ao invés de mostrar o que acontece. É o clássico... Tem um... Uma coisa que a gente gosta de dizer que é... Mostre e não conte, né? E exposição é contar. Não é mostrar o que aconteceu. Então, ao invés de a gente ver o confronto entre os deuses que causou o que o cara tá reclamando, a gente ouve o cara contando o confronto entre os deuses. Um que acaba caindo muito nisso acaba sendo o próprio Kojima, né? Ele foca muito em diálogo e muito diálogo contando o que aconteceu e contando a história, em vez de realmente pegar e mostrar a história pra gente. Assim, é um vício meio ruim do design de jogos, que tem melhorado, mas ainda não... Não tá num ponto ideal, vamos dizer assim. Tem jogos que fazem mais e menos. E a gente fica torcendo pra que melhore cada vez mais. E agora a gente vai finalmente cair em outra briga, porque... A gente já tá em, tipo, 12 minutos de trailer e só teve aquele... Aquele... É... Como eu posso dizer? Aquele prefácio que foi só assistir. E agora a gente tá vendo uma animação contando pra gente o que tem que acontecer. Como eu falei, eu não lembro muito a última vez que eu joguei Bayonetta 1. Apesar de eu ter ele no Wii U, eu acabei nunca jogando aquele disco que veio com o Bayonetta 2 e 1 e 2. Faz, o que, uns 5 anos mais até, então... E era na época que eu tava trabalhando, fazendo review de jogos e tal, então... Sinceramente... Eu não lembro de muitas coisas, assim, do... Da estrutura do jogo. Eu lembro do final, que na época, se eu não me engano, era o Muscioli. Tava o Fernando Muscioli, que depois veio trabalhar no Kotaku, e hoje em dia tá no Crunchyroll. É... Chegou no final e eu lembro de... Tá com ele, assim. Quando a gente tava... Analisando o que tava acontecendo. E... Uma coisa muito legal do Bayonetta é que o Bayonetta acaba casando muito com aquele design meio, vamos dizer, Suda51. Que às vezes é um design que tem mais estilo do que forma. Mas felizmente o Bayonetta tem um gameplay, ele tem um estilo de jogo, ele tem uma base muito boa. Então toda vez que você está jogando, controlar a Bayonetta é muito bom. Então tanto a resposta dela, quanto os golpes, quanto os combos, tudo funciona muito bem. Então você não fica frustrado ou irritado por causa de problemas no controle. Você tem muito combate, mas o combate tem muita variedade de combos e coisas assim. Então ele acaba não sendo tanto repetitivo. Você tem todo o negócio da Bayonetta ser... Ao mesmo tempo ela é sexy e tal, mas ela tem uma pegada diferente. No sentido de ela meio que está ciente do que ela está fazendo e ela, vamos dizer assim, usa para a força dela. O negócio do cabelo dela e tal. Então é uma personagem divertida pelo menos. Você pode reclamar de muita coisa, mas é um jogo que consegue... E ele não se leva muito a sério ao mesmo tempo. Então ele usa muito clichê e coisa assim de personagem, mas como ele não se leva a sério, acaba sendo... Mais divertido. Os... Enquadramentos ultra-darmáticos e coisas assim também. E como vocês estão vendo, é... O jogo está rodando muito bem e está bonito, apesar de ele não ser tão bonito quanto o 2 e quanto a gente espera que o 3 seja. Ele foi relançado agora no Switch por conta do Bayonetta 3, que é mais um exclusivo da Nintendo. Bayonetta que, por sinal, começou no Xbox 360 e no PlayStation 3. Não vendeu tão bem quanto queriam. Nem perto de bem como queriam, né? Então... Ninguém queria lançar uma continuação do jogo. A Nintendo foi lá na época do lançamento do Wii U e meio que comprou... As coisas da SEGA e falou... Não, pode deixar que eu vou... Eu vou manter a série. Então um monte de gente reclamou que queria uma versão do jogo... Pro... Xbox 360, Xbox One, Xbox... PlayStation 3 e 4 e blá blá blá. E o próprio Camilla virou e falou... Olha, não vai acontecer a não ser que a Nintendo queira. Eles chegaram a lançar o jogo no Steam. Mas em outros consoles a Nintendo tem exclusividade porque foi a Nintendo a única interessada em pagar. De acordo com o próprio Camilla. Ele não dirige o segundo jogo que nem ele dirigiu o primeiro. Mas ele é tipo o produtor-chefe. Então ele não dirigiu diretamente, mas ele estava tomando conta de dinheiro e tomando conta da visão geral do projeto. Com isso é o único jeito para quem gosta de um bom jogo de hack and slash, um bom jogo que estão em falta hoje em dia. Lembrando que ele foi feito pela equipe, o Camilla em geral, a equipe que criou a série Devil May Cry. E ele é facilmente o melhor jogo do gênero hoje em dia. É legal. Muito legal isso que você está me falando aí, jogo. Mas eu não estou jogando com... Agora ele vai me ensinar. Agora ele vai me ensinar os golpinhos. Então aquele é o combo básico. Chutinho. E agora eu posso combinar os dois. E ali você vê as sequências de combo. E é uma coisa muito legal. Você pode ver aqui, ó. Dar uma sequência de socos é um combo. Legal, tá. Então se eu der uma sequência de socos, um ou dois chutes e outro soco. Ele sempre encaixa um combo. Meio que tudo que você fizer acaba virando um combo. Se eu fizer uma sequência de chutes é outro combo. Se eu fizer chute, 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 soco é outro combo. Então é muito louco. É uma coisa bem acessível do Bayonetta que ele tem uma combinação tão extensa de combos que é meio que assim, tudo que você acertar vira um combo, assim. Dois, um. E dá esquiva, obviamente. E vamos ver. Ah, é o Witch Time, que é como se fosse a barra de combo dela. Que daí tudo fica em câmera lenta, mas a Bayonetta fica turbinadona. E ela dá esses golpes de Chun-Li dela. Mas é muito louco. E aqui agora sim o combate fica. Porque naquele começo é meio que... Você não tem barra de energia. Meio que tudo que você faz assim... Tá valendo naquela parte. Aqui, realmente, as coisas começam a valer e começam... E agora, realmente, você sabe jogar, né? Então, o jogo meio que te ensina com aquele tutorialzinho básico. Ele tem essas argolas do Sony, porque lembrando que o jogo é da SEGA. Apesar dele ser... Hoje em dia, ele ser produzido pela Platinum e pela Nintendo. Os direitos da marca ainda pertencem à SEGA. Então, o logo da SEGA continua no jogo. E você tem lá. Apesar de não ter muitas citações, essa argola, pra mim, é uma clara referência ao nosso menino Sônico. O ouriço preferido da galera. E a gente continua aqui no desejo que a SEGA remasterize Sonic 2006, né? Porque é um absurdo que a SEGA nos abandone, né? Não lance outro jogo fundamental pra criação de um bom ser humano. E aí, o Zovito, os Kinder Ovo Voadora, hein? Daí, ele vai... Tá bom. E é legal porque aqui vocês conseguem ver a principal diferença quando você tá jogando no modo manual. Quando você tá jogando no modo portátil, quer dizer, você tem a possibilidade de... Vamos ver. Tá bom. Aqui. O que você faz aqui... É acertar todo mundo ao seu redor. Dando... Muito louco. É difícil explicar a Bayonetta sem jogar, mas Bayonetta é um jogo que te... Te dá uma... Vamos dizer assim, um power trip, assim, uma sensação de poder que... Meio que poucos jogos, assim, dão. Tipo, é muito legal a sensação de ser a Bayonetta, assim. Porque ela é uma personagem bem forte e tal. O jogo é muito difícil, os inimigos também são bem fortes. Mas, ao mesmo tempo, o jeito que a Bayonetta funciona e é e tal, é muito legal, assim. É difícil até explicar. Vem cá, minha taca. Eu quero... Vamos lá, eu quero ativar o... Eu também tô errando todo... Tô errando todas as esquivas, eu quero ativar o modo bruxinha. E eu errei tudo. Aqui. Mas como eu tava com pouco... Tava com pouco combo, é... Pouco multiplicador. Eita. E é... Sinceramente, é um jogo meio difícil de ficar jogando e falando demais, porque... Ele acaba... Acaba sendo um pouco do problema do... Jogos difíceis, em geral, né? Tipo, como você vai ver... Gameplay de Dark Souls também tem umas horas que o cérebro dá uma bugada. É... Que você meio que foca... Ou você foca em... Em falar direito. Ou você fica falando que nem um idiota, assim... Que nem eu tava fazendo. Ou você foca em jogar minimamente bem. Não tô falando que eu vou jogar bem. Vocês tão vendo que eu não jogo bem. O bagulho aqui é... É... A gente não joga bem, mas... É... Você faz o possível, né? Aí. Seu miguxinho Humpty Dumpty aqui foi... Foi sequestrado. E vamos lá. Vamos lá pra treta. É uma coisa meio inexplicável pra mim, essas... Essas cutscenes, nesse... Nessas pseudo-fotografias que não são fotografias. Porque ainda tá tudo animado. Eu não... Eu não entendo muito bem. Eu preferiria que... No 2 ele segue uma linha mais tradicional de animação. Que eu... Que pra mim... Aqui eu não sei se a ideia era... Ser mais cinematográfica e tal. Porque, sei lá. Pelo menos pra mim não funciona muito bem, mas... De novo. É... É... É picuinha minha. Mais do que realmente um grande problema do jogo. E a gente vai lá tentando... Causar uns danos pequenininhos nos inimigos, né? Evitando perder muita... Levar muita porrada. Enquanto a gente tenta encaixar um outro combinho, né? E a gente deixou o chefe nervoso, porque ele deu berrinho. E normalmente em jogos... Em hack and slash, quando dão berrinho... É porque a terta ficou nervosa, né? E por sinal... Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar... É que um dos nossos vídeos mais... Odiados... É o do... Golden Axe. E a galera reclama que a gente reclama do design da personagem e tal. Que... A gente é gay por causa disso. Porque a gente... Reclama dos focos na bunda da Mina e tal. Deixando claro que a gente não tem... Problema nenhum se a personagem é sexy. Mas a personagem, ela é legal. Ela é interessante. Ela é... É... Instigante. A personagem tá nua por tá nua. É meio bosta, assim. Se é pra isso... Vai ver um vídeo pornô, entendeu? Esse é meio que o nosso argumento. A Bayonetta é uma personagem... Vamos dizer assim... Sexy e tal. Mas ela é uma personagem interessante. Ela é uma personagem legal. Ela é uma personagem que... Meio que... Sabe... Valoriza o... O... O poder que ela tem por causa disso e tal. É uma personagem... Que sabe... Que você fala... Putz, essa personagem é da hora. Eu quero jogar com essa personagem. Eu quero, sabe... Fazer as coisas. Não é tipo... A personagem tá pelada por tá pelada. Entendeu? Então é... É meio que algo... Que a galera... Sei lá. Não entende. Eu quero ver putaria. Vai ver putaria. Abre o Pornhub. Abre o Xvideos aí. No seu browser vai ver putaria. Então, né, cara? Bem mais simples do que ficar vendo... Um boneco pré-renderizado aí. Bizarro, assim. Mas... Sei lá. Vai ver que é seu fetiche, né? A gente... Cada um com seu fetiche. Mas... Enfim... Galera, entendeu errado as nossas críticas. O nosso problema é que aquele jogo é chato pra caralho. É repetitivo e tal. Não é... Bayonetta é um jogo que não é repetitivo. Você vê que você é meio que forçado a ficar dando vários combos. O jogo, ele te proporciona uma infinidade de combos. São os pequenos detalhes que fazem um jogo de hack and slash, beat'em up e tal. Ser bom ou não. É incrível quando você pega um jogo, sei lá, do Nintendinho, tipo Double Dragon 1, 2 e 3, sabe? E eles têm mais variedade e eles são mais instigantes e interessantes do que os jogos atuais, sabe? Do que jogos, vamos dizer assim, modernos. É esse tipo de coisa que a gente reclama, que a gente gostaria que não fosse o caso, entendeu? Sabe? Vamos lá, vamos lá. Eu quero jogar jogo. Eu só quero fazer a primeira meia hora do jogo. Não deixa jogar mais. E de novo, esse jogo, ele vive meio que numa realidade absurda, assim. Numa realidade que, primeiro, existe uma bruxa. Segundo, demônios estão invadindo a Terra. Mas tá todo mundo tranquilo em relação a isso. Tipo, tirando esse maluquinho, que é meio que o alívio cômico do jogo, que é o único com algum toque de, vamos assim, noção de realidade. O resto é meio que, tipo, meio que foda-se pra tudo, sabe? E essa é parte da graça, assim, desse universo, da Bayonetta e tal. O 2 é ainda mais absurdo, assim. O jogo começa, a Bayonetta, esse maluquinho aí, estão fazendo compras no Times Square, assim, é o negócio mais bizarro ainda. Então, é um negócio muito louco, assim. O jeito que eles criam a personagem e o mundo é meio que nem eles se levam a sério, mas funciona muito, muito, muito bem, assim. E é difícil. Eu tô falando há 25 minutos como o jogo é bom, porque esse jogo é muito bom. Eu gosto muito da Bayonetta, do jogo e tudo mais. E pra mim, depois, desde Devil May Cry, é a melhor série de hack and slash, assim. Galera, desculpa pra quem gosta de God of War e tal. God of War pra mim nunca... Eu entendo quem gosta, mas pra mim nunca fez carinho e nunca deu... Nunca despertou nada enquanto... Mas o próprio David Jaffe, quando lançou God of War, falava, tipo... O intuito do God of War não é ser um Devil May Cry, não é ser um jogo desses. Ele não é um hack and slash tão profundo quanto esses. Ele é um hack and slash mais... Vamos assim... É pra você se sentir poderoso. Você ser um maluco marrentão, descendo porrada com uma espada, um machado, e um caralho gigante, entendeu? E meio que... E agora, assim, enquanto Bayonetta não é isso. Bayonetta é um jogo sobre você acertar combos, você descobrir o ponto fraco. Enquanto tem mil coisas acontecendo, você descobrir se vale a pena tentar atingir de longe ou se você tem que ir pra treta. Depois ele tem uma parte meio Shadow of the Colossus, no qual você enfrenta uns chefes gigantescos. Então tem, tipo, você enfrenta planetas inteiros, assim, tipo, como Bayonetta, sabe? Sem dizer isso, né? Essa história bizarra que tá rolando. Você tá sendo atacado por um avião no meio de uma autoestrada, assim, no meio de uma rodovia, sabe? É um bagulho bem... A Bayonetta, ela tem, tipo, os poderes aí dela de Doutor Estranho, de, tipo, conjurar as coisas aí, chamar os bagulhos. E vamos fazer mais esse trecho pra finalizar o vídeo. Vamos matar esses... os demoninhos aí, que tão afim de matar a Bayonetta. Vamos lá. Vamos que vamos. E você meio que é introduzido às novas personagens, né? Conforme vai passando. Depois eu vou tentar fazer um vídeo também do Bayonetta 2, que pra mim... Bayonetta 1 é um jogo maravilhoso, mas o Bayonetta 2 consegue ser até um pouquinho melhor, na minha opinião. Então, daqui a pouco eu vou... Depois eu vou fazer, quer dizer, um outro vídeo do Bayonetta 2, só pra vocês verem como é que ele tá rodando no Switch. Ele teve, sim, uma remasterização um pouquinho melhor do que a desse. Então... O framerate tá rolando até melhor, rolou algumas melhorias gráficas, bem, bem, bem sutil. Mas parece que algumas texturas estão numa resolução um pouquinho melhor. E o jogo, ele quase que trava em 60 frames por segundo. Enquanto no Wii U, algumas vezes, cair até por cerca de 20, sabe? Então é algo... É uma coisa bem legal. E aqui começa a ser uma coisa constante da série e do jogo. Que é cenários estapafúrdios de lutinha. E ao mesmo tempo em que você tem que... Agora, por exemplo, você tem... Tem 4 minutos pra tentar... Acabar com tudo aqui. Aqui agora eu usei um outro especial. Que é esse Torture Attack. E agora eu preciso... Atacar mais inimigos pra reabastecer meu... Meu medidor aqui desse ataque. Eu preciso soltar 3 dele. Em menos de... Do que o tempo aí tá me mandando. Porque senão... Nós vai morrer, né? Porque aí, ó... Pronto. Vamos lá, solta o especial. E aí? Agora tem mais um minuto pra gente reabastecer meu. Agora temos 70 segundos. E o negócio vai ficando tenso aqui. Preciso reabastecer. Não vai dar, hein? Não vai dar. Fiquei enrolando demais no começo. Não deu. Não deu. Faiamo. Vamos tentar mais uma só pra fechar... É... O vídeo. Vamos lá, continue. Tentar mais um só pra... De novo. É... O legal do jogo é realmente ficar misturando... Ficar apertando os botões loucamente pra ver... O combo que você encaixa. Porque quanto mais combo também, mais rápido é de reabastecer os... E essa mina, ela tá tentando ferrar meu rolê. É. Que bonito. Que bonito. Essa guilhotina aí, matando carinha. Opa. Tô ganhando vários poderes agora. Vários itens aqui. Várias saúdes eu tô ganhando. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Preciso achar os inimigos, né? Porque senão... Aqui. O problema é que eu tô matando muito inimigo e tô ganhando pouco... Pouco cristalzinho ali de... De poder. Vamos lá. Vamos lá. Mais um, mais um, mais um, mano. Aí. Pronto. Agora é o último. Tô com o dobro de tempo agora. Tô com, tipo, dois minutos. Antes eu tava com um. Vamos lá que agora dá. Vamos lá. É legal porque, como eu tinha falado... Ele tem o Quick Time Events, mas boa parte dos Quick Time Events acontecem no meio da luta e ele tenta fantasiar eles de combo, assim. Então, como se eles... Ah, merda. Levei porrada, perdi tudo. Como deu pra ver agora há pouco, assim. Ah, bosta. Caralho, velho. E o jogo, assim, ele não te dá muita tolerância, assim. Ele não é um... Oh, merda. Errei de novo. Vamos lá. Última tentativa. Se não der, não deu. Ele não é... Ele não dá tanta... Uma coisa que vocês conseguem notar, que dá pra notar facilmente é que ele... O estilo de luta dele tá longe de ser aquela, tipo, vamos dizer assim, Batman Arkham Asylum, assim. No qual, tipo, você tá lutando com inimigos, os outros esperam a sua briga acabar pra... Pra lutar mais com você. Que é uma coisa bizarra, né? Quando você para pra pensar, porque parece filme tosco, que tipo, a galera fica numa rodinha, vai lutando um por vez. Por que que não luta todo mundo de uma vez contra o Batman e acaba logo com isso, né? Mas, enfim... Aqui você pode ver que não tem muito disso. Normalmente os inimigos fazem questão de te atacar em bando. O que é parte da graça do negócio todo. Então, vamos lá, vamos lá. Não, matei todos os inimigos. É, pronto. Matei o segundo. Agora se falta mais um. Melhorei meu tempo de novo, hein? Antes eu tava com dois minutos. Agora eu tô com... Ah, tô com dois minutos e quinze. Não é porra nenhuma. A gente não é ridículo. Ê, camerinha. Vamos ajudar? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que agora dá. Vamos lá, agora deu, hein? Aê, consegui, galera. Peraí, viu? Peraí, viu? Peraí, viu? Sou ruim. Mas depois de algumas vezes tentando sendo ruim, a gente fica... Continua ruim. Mas passa. Beleza? Então, esse é Bayonetta 1 no Nintendo Switch. É, pra quem quiser ver o Bayonetta 2 também. Eu quero fazer de qualquer jeito, mas se você estiver no interesse, deixa aí nos comentários. E se você quiser ver algum outro jogo do Switch também, deixa aí nos comentários, eu vou tentar fazer. A única coisa que eu queria fazer que ainda não fiz foi o Labo. Por motivos de é caro pra cacete e eu não acho que o papelão vale 90 dólares. Então, fica até a próxima. Qualquer coisa aí, deixa nos comentários que vocês gostariam de ver. E falou, galera. Deixa o seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima. Falou. E aí